Ela era lá da bairro de batendo Tudo bem, tudo bem lá, vai, sai do arena A gente joga bom, mas só deu problema Só deu pra ela, mano A mina chegou de canto, chega no esquema Moleque patinado e ela foi batendo Ele tinha um, ela só tinha pena Ele tinha um, ela só tinha pena Enquanto ele doeu, a um padre está ali Que o ar pé da réu, o chão E se ele é essa menina, essa menina solta Enquanto ele doeu, a um padre está ali Que o arca do céu, a sentada espelhinha O arca do dia, essa menina solta Vai ter que se cuidar Vai ter que se cuidar Essa menina solta Essa menina solta Vai ter que se cuidar Vai ter que se cuidar Essa menina solta 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 E quando ele brilha, vai sair de lá em casa dela Sentar mais bonita lá em casa Essa menina solta Vai ter que superar Essa menina solta Essa menina solta Vai ter que superar Vai ter que superar Essa menina solta Essa menina solta E logo lá vem Que é a gente se apaixonar Vai ter que superar Vai ter que superar Vai ter que superar Essa menina solta Essa menina solta Essa menina solta